Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma nova trip, então hoje a gente está indo conhecer as Serras Gerais do Tocantins, é um lugar ainda pouco conhecido no Brasil, a maioria conhece aqui o Jalapão, então a gente vai desbravar esse novo polo de ecoturismo, ele situa-se um pouquinho ao sul do Jalapão, dessa vez a gente vai fazer de forma independente, então alugamos um carro na Localiza e agora estamos indo em direção a Taquaro Sul para conhecer algumas cachoeiras e depois a gente segue para a região das Serras Gerais. Quando a gente chegar nas cidades, a gente vai fazer uma filtragem das principais atrações turísticas. Então galera, o acesso a essa cachoeira é bem fácil, porque logo ao lado da rodovia tem o estacionamento, então a gente chega ali, coloca o carro e tem uma portaria, onde a gente paga o valor de 25 reais por pessoa e tem uma trilha de mais ou menos 30 minutos até chegar na cachoeira da Roncadeira. Na realidade tem duas cachoeiras, a do macaco e da Roncadeira. Seu Riccardo já está indo ali na frente. A vegetação aqui é muito bonita, acho que é uma mistura de Cerrado com Mata Atlântica. A gente vai ver que é uma mistura de cerrado com Mata Atlântica. A gente vai ver que é um dia de cerrado com Mata Atlântica. A gente vai ver que é um dia de cerrado com Mata Atlântica. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto